Olá, eu sou o doutor Alberto Peribanes Gonzalez, autor do livro Lugar de Médico na Cozinha e coordenador dos programas de alimentação em Osasco e Capão Bonito, ambos em São Paulo. Eu estarei no simpósio em São Paulo, em 2013, e podem contar comigo para nós falarmos da relação que a Terra tem com a célula humana. Nós vamos entender essa ponte que liga a nossa saúde à saúde da Terra e como é que nós estamos podendo, já hoje, reverter o problema criado pela indústria dos agrotóxicos e pelas outras práticas de agronegócios que prejudicam a Terra. Nós vamos discutir esses assuntos de importância vital para a sobrevivência do homem no planeta. Até logo. Até breve.